Olá, pessoal! Aqui está o povoado da Pedra Lisa. Professores em luta indo para a Feira Nova. Em dia de paralisação municipal da rede. Aqui está o povoado da Pedra Lisa. Os professores na luta pelo reajuste salariado 33,24% e também na luta por outros direitos. Aqui está o povoado da Pedra Lisa. 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 E a terra da Pernambuco E a terra da Pernambuco E a terra da Pernambuco E é isso aí, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber os novos vídeos, e dê um tchau aqui no próximo vídeo.